Oi pessoal, tudo bem? Passando por aqui para comentar um pouquinho sobre a saída do Lucas hoje da Fazenda. Quem assistiu ao Fala Xerazade hoje acompanhou minhas opiniões sobre o ocorrido e eu queria deixar para vocês que eu estou muito triste com a desistência do Lucas. Mas, primeiro que o Lucas era um dos favoritos ao prêmio, né? Ele não sabia, mas aqui a gente sabia como ele estava forte aqui fora e de como ele estava perto de conquistar o prêmio de um milhão e meio da Fazenda. Ele junto com a Jaque, junto com o André, são os grandes favoritos ao prêmio. E eu acho que o Lucas realmente chegou ao limite dele, ao limite. Todo mundo tem o seu, né? A gente não pode nunca julgar a atitude do Lucas como uma atitude covarde. Jamais. O Lucas, pelo contrário, foi um gigante. Foi um gigante de bravura, de gentileza, sabe? De lealdade para com os seus. Dentro do jogo, o Lucas foi um gigante. E daí o favoritismo dele, sabe? O Lucas, quando entrou na Fazenda, ele tinha dois objetivos. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou que, claro, como todos nós ali, o objetivo principal era um milhão e meio de reais. Mas o segundo objetivo do Lucas era mostrar um lado dele que a imprensa nunca mostrou. O Lucas se envolveu, né, em polêmicas, em razão da separação tumultuada dele e da Jojo Todinho, que é uma pessoa pública. E, por isso, o Lucas, ele... Então, por conta de todas essas polêmicas que aconteceram do lado de fora, a reputação do Lucas estava arranhada. E ele sabia disso. E um dos motivos pelos quais ele entra na Fazenda é para recompor, para refazer essa imagem. Era para renascer para o público. Sim, porque ele tem apenas 23 anos. Esse é o começo. Esse é o começo da vida dele. E nós vamos errar muito. E quem tem a idade que tem sabe o quanto errou para trás. E sabe que tem direito a se refazer, a se reconstruir. E era isso o que o Lucas buscava, além do prêmio de um milhão e meio de reais. Ele buscava reconstruir a sua imagem e mostrar um Lucas que pouca gente conhecia. Então, sob esse aspecto em particular, ele é um vencedor. Ele é um vencedor porque ele conseguiu mostrar, no outro lado do Lucas, que as pessoas não conheciam, que a mídia não conhecia. E esse foi o único Lucas que eu conheci. Quando eu entrei na Fazenda, eu não sabia quem ele era. Eu não sabia quem eram 99% das pessoas. Eu desconhecia as pessoas. E fiz questão de não procurar saber quem eram, porque eu gostaria de ter a minha própria visão e o meu próprio julgamento sobre cada peão ali dentro. E foi o que eu fiz. Eu acho que foi a melhor escolha que eu tomei. Foi não procurar saber quem era quem. Por isso, também, eu me aproximei do Lucas, porque eu não vi nele a pessoa polêmica, a pessoa envolvida, o ex de Jojo Toddynho. Não foi isso que eu vi nele. O que eu vi foi um menino de 23 anos que estava, como eu falei, querendo recomeçar, que estava querendo mostrar quem ele era, outros lados dele, porque ninguém é uma coisa só. E eu acho que, desse ponto de vista, ele conseguiu, gente. O Lucas que eu conheci, que foi o Lucas da Fazenda, era um menino corajoso, gentil, educado, batalhador. Foi esse o cara que eu conheci, sabe? E me orgulho muito de ter conhecido esse Lucas. Eu acho que a gente tem que dar uma chance para que as pessoas também possam mostrar o seu melhor lado. E, sob esse ponto de vista, o Lucas conseguiu mostrar o melhor lado dele. E a prova disso, a maior prova disso, a maior prova disso foi a grande torcida que ele conseguiu arregimentar. Foram os corações que ele conquistou fora da casa, foram as pessoas que se comoveram com a história dele, foram as pessoas que o abraçaram apesar dos seus erros, apesar do seu passado. Então, sob esse ponto de vista, Lucas, você é um vencedor. E não abriu mão dos valores que tem, porque, para ele, como para mim, como para o André, como para a Jaque, não vale qualquer coisa para ganhar um milhão e meio. Então, a saúde mental dele era muito mais preciosa do que esse prêmio. E foi por isso que ele deixou o programa. Não foi por covardia. Esse não é o Lucas. Não foi por covardia. O Lucas pode, sim, ter entrado na Fazenda cancelado, mas ele sai do espetáculo, ele sai do programa, ele sai do show aplaudido por todos aqueles que passaram a conhecê-lo melhor e amá-lo, apesar de todos os pesares, apesar do seu passado, apesar das suas polêmicas. Então, vai te protocols. Deindução. O som att Schulen. A.